O problema 1 Vamos observar o problema 1, cujo enunciado está projetado nessa tela. É um sistema de duas equações e duas incógnitas. E pedindo a qualquer pessoa que resolva, em geral, há uma tendência de começar a eliminar os denominadores, verdade? Então, a primeira equação eu posso escrever como menos x mais y igual a xy. E a segunda equação eu posso escrever como 12x menos 3y igual a 5xy. E aí? Essa primeira ideia não pareceu boa, não é? Eu poderia tentar continuar multiplicando a primeira equação por menos 5 e somando com a segunda. Mas aqui eu queria alertar sobre um fato que vai acontecer mais tarde em outros problemas, que é uma forma de proceder mais adequada. Ou seja, o que a gente pode fazer de mais elementar é uma mudança de variável. A gente pode chamar 1 sobre x de uma letra nova e 1 sobre y. A e B. Ora, com isso, o meu sistema se torna A menos B igual a 1 e menos 3A mais 12B igual a 5. Um sistema linear 2x2 facílimo, não é? A solução está praticamente evidente, não é? Multiplicando a primeira equação por 3 e somando com a segunda, o A cancela. nós encontramos A igual a 17 sobre 9 e B igual a 8 sobre 9. Consequentemente, o x e o x e o y são, respectivamente, os inversos de A e B. Então, a solução é formada por x igual a 9 sobre 17 e y igual a 9 sobre 8. Então, reparem que um sistema que era aparentemente complicado pelo menos diferente com uma mudança de variável ele se torna absolutamente elementar. Coisas como essa ainda não estão nos livros didáticos e são coisas que aparecem na vida, no mundo real nas situações de problema que nós vamos examinar. Então, o primeiro recado forneceu aos seus alunos essa possibilidade de mudar as variáveis por outras mais convenientes.